Está passando na TV ali do lado que os caras estão desistindo, eles já desistiram, já entregaram um campeonato brasileiro para você. O que você acha disso? Bom dia. Isso é uma pegadinha. A gente está com um grupo bastante maduro, que a gente não vai ficar entrando nessas conversas, não adianta a gente ficar escutando o que os outros estão falando. O que nem aconteceu no começo do ano, o que nem aconteceu no começo do brasileiro, a gente tem que ir para campo trabalhar e encarar cada jogo com uma decisão. É claro que eles vão priorizar, muitas vezes até tirando o peso já do campeonato brasileiro, mas pode ter certeza que não desistiram. Quando for para campo no final de semana, que nem esse caso, vão procurar a vitória, depois eles têm Copa do Brasil, depois tem jogo no final de semana que vem e o campeonato para, onde vai dar para recuperar todos. Acho que é muito cedo para desistir. Se sou eu, no caso deles, claro que eu iria priorizar, mas não desistir de outras competições. Fábio, bom dia. Queria que você falasse da importância de ter esse período de 14 dias para treinar o time, recuperar jogadores que estavam no departamento médico, enfim, um Corinthians voltando ainda mais fortalecido para essa reta final. Foi muito importante para nós, nós conseguimos aproveitar bem essas duas semanas, não treinando demais nem treinando de menos, determinamos alguns dias onde a intensidade ia ter que ser alta e a gente atingiu o que queria, dois dias nesse período de treinos com a intensidade de jogo, que foi quinta-feira da semana passada e quarta-feira dessa semana, a gente atingiu pelos nossos números. Então, nós soubemos aproveitar bem. Foi muito bom mesmo esse período. Jadson, terceiro treino com bola hoje, vai ficar à disposição, vai para o banco comigo, conforme o jogo, se eu precisar de um atleta com suas características, vou usá-lo. Bom dia, Fábio, aqui na frente. Duas declarações nesse período aí de duas semanas de treinos me chamaram a atenção. Uma foi do Felipe Bastos, ele veio aqui e disse, Olha, a gente pode melhorar, sempre pode melhorar, o que já está bom. E a gente chegou a conversar e fechamos que a gente quer ser o melhor em tudo, todos os aspectos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa conversa, como é que foi, no que vocês querem ser melhores do que vocês já são. E uma do Jô de ontem, dizendo assim, quando ele foi perguntado se dá para ser melhor. Bom, você quer mais? Acho que o que a gente já fez está bom. Então, nessa mesma linha, o que dá para melhorar de uma campanha tão impressionante que foi a do primeiro turno? Na verdade, eu vi essa coletiva do Felipe com o Camacho aqui. Eu não sei o que eles conversam entre eles, mas a minha busca é sempre pelo próximo jogo. Claro que eu fico fazendo minhas contas, claro que eu penso ali na frente, mas eu não levo até eles. Foi assim desde o começo do ano e assim eu vou continuar. Deu certo, então não trago mais pressão para esse grupo. E a questão do Jô também, vi, sua coletiva. Fizemos um primeiro turno maravilhoso, mas se a gente quer algo mais, a gente tem que confirmar no segundo. Que não faça 47, mas que faça um número que dá aquilo que a gente busca. Que é aquilo que a gente tem bem claro. Sempre falei lá no início que a gente tinha que chegar nas oito, dez rodadas ali embolado na frente. De repente a gente disparou, não acreditava que ninguém fosse disparar e acabou nós disparando. Mas a gente tem que confirmar no segundo turno, de jogo a jogo. O Carilli, a campanha realmente impressionante da equipe do Corinthians. O Corinthians deu uma parada aí de duas semanas. Muita gente dizendo que essa parada poderia ser até prejudicial para o Corinthians pela sequência de jogo, de ritmo. O Corinthians vinha numa crescente muito grande. Como é que você analisa essa parada? Você já falou que foi importante para os treinos, até para recuperar alguns jogadores. Mas, em relação ao time, ao sistema de jogo, ao ritmo de jogo, como é que você avalia essa parada de duas semanas? Dificilmente eu reclamo de alguma coisa. O Chapecoense teve que viajar para torneios e a gente estava fora do jogo. Então, sempre trago essas situações para o lado positivo. E fizemos isso. Antes do jogo, do último jogo, nos reunimos para programar já as duas semanas. Já tive experiências como atleta de quando tem uma parada assim, você ir para o trabalho físico e arrebentar os jogadores. Quando voltam, tem uma sequência de jogos aí e a equipe não aguenta, acaba machucando muitos jogadores. E também não pode jogar lá embaixo. Então, claro que a primeira semana a gente trabalhou com eles internamente três dias. Com os jogadores que vinham jogando mais, que era necessário pela sequência. Mas, de quinta para cá, os trabalhos foram todos muito bem monitorados e atingiu o que a gente queria. Então, foi maravilhoso. Não tem nada a que reclamar. A questão de sequência, de ritmo de jogo. Eu acho que quando você vem de umas férias, 30 dias até retomagem, nós não paramos. Não paramos. E teve dois dias nesse período que a gente levou a intensidade do trabalho lá em cima.